Música Léo, não fala gravando, porque falar na rádio é uma coisa, agora falar gravando, ai, me dá nervoso, credo Como que é o vlog? Esse é o vlog Desembucha Eu sou a Tami Miranda Eu sou a Cris Maluf Eu sou o Ricardo Vai ao e-mail Vlog Arroba Não é blogging, não tem ing, é blogging O Ricardo fala assim, esse é o vlog Desembucha Vai, Desembucha É Desembucha, vlog, arroba A cabeça fica É isso aí galera, esse vlog está sendo feito, preparado para vocês, para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm, para vocês colocarem perguntas, curiosidades, tudo o que vocês quiserem saber Vai, fala Fala logo O que, tudo que vocês tiverem falando é isso mesmo Vamos mandar o Ricardo falar o e-mail, só para ver se ele decorou É isso aí, então fala aí Então fala aí Ricardo O nosso e-mail É Não, o meu e-mail não Desembucha É Vai, vai, é Vai, vai Desembucha Desembucha